Música Boa tarde galera, vocês viram que chique mais um novo patrocinador aqui no nosso programa METEP Faculdades para juntar aí todos esses parceiros muito bacanas aqui no Jogo Aberto Regional E lógico, sempre a gente tem a sua participação aqui no nosso programa Pegue o seu celular, pode mandar o seu recado, pode mandar a sua pergunta para a gente Envie um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV Pois é gente, faltam menos de dois meses para a abertura dos Jogos Regionais E este ano a cidade de Pindamonhangaba será a sede da competição E os anfitriões já avisaram que vão brigar pelo título da edição de número 55 Vamos ver? Os Jogos se aproximam e para garantir a estrutura necessária às mais de 40 cidades participantes no mês de julho Pindamonhangaba prevou investimento de 4 milhões de reais Com o passar dos dias, o centro esportivo João do Pulo ganha cara nova nas áreas externa e interna A reforma da piscina, né? Está sendo a troca dos azulejos da piscina Nós estamos fazendo uma construção de uma... de toda a estrutura para cadeirantes, tal dos vestiários E lá dentro do ginásio também estamos fazendo troca de... adequação também para cadeirantes, nos vestiários Estamos fazendo troca do piso do ginásio para modernizar Além das obras aqui no João do Pulo, outros locais passam por reformas Nesta lista de tarefas estão incluídos 12 campos de futebol O Altabaú, que está praticamente pronto o ginásio, só falta colocação do piso O ginásio do Araretão, nós entregamos essa obra nesse final de semana, foi inaugurado Lá no centro esportivo Zito, temos troca do piso também do ginásio E mais algumas obras no campo de futebol Com construção de vestiários também no campo de futebol Mudanças que refletem na vontade da vice-campeã de 2010 Chegar ao topo e enfrentar de igual para igual os adversários joseenses Donos do ouro em Taubaté Os meninos do basquete mostram que garra não irá faltar A gente tem treinado forte, fechado bastante o grupo E a gente está bem animado E cada dia a gente tem se preparado mais Chegar no dia a gente está pronto Uma boa vantagem para conseguir a vitória, ele já tem O alojamento é o conforto da própria casa A regionais empinda, vai ser forte, vai ser pegado Mas o grupo está bem Orgulho para estar lutando por pinda agora nos regionais Em casa a gente vai levar essa aí agora Nossa mãe, muito bacana Boa tarde Antônio Carmo Boa tarde, como vai? Pinda Moangaba disse que vai com jeito, vai com força Mas a gente sabe também que o ano passado, por exemplo São José dos Campos ficou em primeiro lugar na classificação A gente inclusive tem a tabela do ano passado da classificação geral O que a gente pode dizer, Carmo? O que o telespectador pode saber das principais cidades aí Que vão brigar pelo acesso, pelo título deste ano? Pois é, pinda, como foi falado aí, vem muito forte este ano Já nos dois últimos anos aí ameaçou o título de São José dos Campos Olha, a gente está vendo lá São José dos Campos no ano passado Em Taubaté foi campeão com nove pontos apenas à frente de pinda E no ano retrasado, se não estou equivocado em Arujá São José só conseguiu ganhar o título No último dia, quando ganhou as quatro competições que tinha De basquete, de futsal, de vôlei, ganhou tudo E conseguiu ficar com o título E este ano, como é em pinda, pinda bem mais forte Não será surpresa, não, se pinda quebrar essa hegemonia de São José dos Campos Que já dura 12, 13 anos aí, mais de uma década Que a cidade de São José dos Campos, até pelo seu potencial, pelo investimento Pelo ótimo trabalho que é feito com as categorias de base em várias modalidades Predomina na nossa região Jacareí também é capaz que suba um pouquinho mais na tabela? Porque o investimento está sendo um pouco maior este ano, né? É, pode ser que dê uma melhorada ali, mas a briga, eu acho que não vai mudar não Vai ser São José e pinda, Monhangaba mesmo, brigando pelo título da competição Guarulhos pode aparecer um pouco mais ali, depende de como é que está o investimento Mas por ser sede da competição, e toda cidade que é sede da competição Geralmente acontecem mudanças, mas geralmente conseguem um resultado melhor Acho que pinda, dessa vez, vem realmente para brigar pelo título São José vai ter que ir muito forte lá para manter a hegemonia Muito bem, depois do intervalo tem promoção pelo Twitter Pra você que gosta de correr, tem futsal, basquete e muito mais A gente já volta